Eu queria que você falasse, como você viu esse jogo? O Atlético fez um gol no primeiro tempo, teve outra chance, um gol anulado no primeiro tempo e no segundo tempo o torcedor ficou tenso, né? Porque o Cruzeiro teve alguma chance mais nas bolas paradas, mas o jogo não estava definido ali, poderia acontecer um empate. Aquilo ali foi programado ou no segundo tempo o seu time foi um pouco abaixo? Acho que não, também tivemos alguma situação no segundo tempo. No primeiro tempo fizemos a diferença e falar para a contra dos dois times, eu achava que não íbamos encontrar um campo mais ruim que o que aconteceu em Mineral, mas hoje encontramos. Essa é a verdade. Mas aconteceu para os dois times e, bom, era muito difícil criar futebol. Então, depois que fizemos o primeiro gol, sabíamos que o campo pisado ainda ia estar mais ruim e que tínhamos que estar corto. E que era um segundo tempo e que era um segundo tempo mais de disputa de bola e de estar muito concentrado em bola parada e tratar de sair com espaço que de poder jogar bola e de ter uma boa saída, né? Por isso eu falo que foi ruim para os dois times. O Clássico, ganhar o Clássico é muito importante para nós, para a gente. Então, precisávamos sacar o jogo de antes. Boa noite, Fudê. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco sobre o momento entre a eliminação do Corinthians e o jogo de hoje. Porque você saiu de Belo Horizonte, teve um protesto lá, você chega aqui, muito bem recebido pela torcida. Como é que foi a conversa com o grupo, né? Após uma eliminação, para que o grupo encarasse o Clássico hoje? Bom, continuar trabalhando, o que eu posso fazer, tentar dar o melhor e tem que olhar para frente e o que não pode já corrigir, entende? Agora, depois, já temos que ter a cabeça o jogo do Terça. É muito importante. Recuperada gente. E nada mais.